O lince euroasiático é uma espécie de felino encontrada principalmente na Europa e na Ásia. É a maior espécie da família dos lince, com um tamanho que pode chegar a 1,3 metros de comprimento, e pesando entre os 18 e 30 quilogramas. As suas características mais marcantes são as suas grandes orelhas pontiagudas, cauda curta e patas curtas. O seu pelo é geralmente cinzento claro, com manchas negras ao longo do corpo. Os lince euroasiáticos vivem em florestas densamente arborizadas, onde podem caçar pequenos animais como gambás, lebres ou coelhos. Também podem ser encontrados em áreas montanhosas ou planaltos desérticos. Estes animais são solitários por natureza e preferem viver isolados dos outros membros da espécie.